A paz do Senhor Jesus Cristo, aqui em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 13, diz Pelo que Saúl o afastou de si, e o pôs por chefe de mil, ele fazia saídas e entradas militares diante do povo. Amados, é incrível como Deus, soberano, todo-poderoso, Ele opera através de pessoas. Em Efésios 3, 10, que Deus opera através da igreja. Vemos em toda a Bíblia, pessoas que andaram com Deus e que impactaram vidas. Pessoas que ao andar com Deus, foram canais de Deus, canais de bênção, de revelação. As pessoas que se aproximavam deles, eram beneficiadas e tinham também a oportunidade de serem amigos de Deus. Paulo escrevendo a Timóteo, disse Timóteo, cuida bem da tua vida espiritual e da doutrina, porque fazendo assim, não somente você será salvo, mas aqueles que te ouvirem também. Sabe, amado, se andarmos com os sábios, seremos sábios. Somente o Espírito Santo é quem nos dá este bom senso. O Espírito Santo nos aproxima daquilo que é excelente, melhor, daquilo que vai ser benéfico. Ele nos ajuda a fazer escolhas sábias. É incrível que aquilo que é de Deus só pode ser discernido no Espírito. Enquanto Davi estava próximo a Saúl, Saúl foi tão beneficiado. A nação foi livrada. Mas agora um espírito imundo entra em Saúl, através da sua inveja, da sua carnalidade e desobediência. E ele começa a invejar e odiar Davi. E o diabo inspira Saúl a afastar Davi da sua vida. Olha, se há uma pessoa ungida mais do que você, o Espírito Santo a levará para perto de você, ou levará você a ouvir, seja um livro, ou seja pela internet. Amados, Deus opera assim. Aquele que é mais ungido vai, dessa maneira, pelo Espírito, ser generoso. O homem cheio do Espírito Santo, ele gosta de repartir, de compartilhar o que Deus tem colocado no coração dele. E somente quem for cheio do Espírito Santo é que vai investir de forma continuada para receber. Como é tremendo, irmãos, a Bíblia diz que no mundo os grandes são servidos, mas no reino de Deus, grande é aquele que serve o maior número de pessoas. Quanto mais a pessoa busca a Deus, mais Deus a transforma. Mais unção, mais sabedoria, mais fruto do Espírito Santo. Então, essas experiências que a pessoa tem com Deus, passa a ser um canal de bênção para outras que são menos experientes, pessoas que estão começando. Deus é tremendo, amados, como Ele opera através da sua igreja. De forma que aquele que for cheio do Espírito Santo, a inclinação do Espírito é para as coisas do Espírito. Mas a inclinação da carne, ela é para as coisas do maligno. Veja, como em toda a Bíblia, conexões são coisas importantes. Pessoas com quem você anda, te afetam mais do que você imagina. A Bíblia diz, não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. A Bíblia diz que na multidão de conselheiros há segurança, mas o companheiro dos tolos vai ter perturbação. É incrível, amados, como o inimigo une pessoas tolas para ambicionar ou para investir tempo ou para se interessar por aquilo que é passageiro, por aquilo que não vai gerar fé. E as pessoas gastam o seu tempo e se tornam interessadas em temas inúteis, fúteis, e gastam o seu tempo ouvindo pessoas tolas, vazias, contaminadas. A palavra de Deus diz, quanto mais for ímpio o homem, mais o mundo o exaltará. Então coloca um holofote para que a pessoa invista o seu tempo, a sua atenção, e ande com pessoas vazias. E invista o melhor do seu tempo e as suas energias com pessoas que não vão transmitir nada de Deus. Mas quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo, o Espírito Santo mostrará para ela pessoas que as farão ainda mais fortes, mais ungidas e sábias. Em Apocalipse 22, 11, diz que aquele que é limpo, limpe-se mais ainda. É incrível, amados, como Saúl tomou uma decisão absurda, porque desde que Saúl fez isso de afastar da vida a sua vida, ele foi indo de mal a pior. Saúl tocava a harpa, Saúl, quando ele estava endemoniado, quando ele estava perturbado, Davi era um canal de bênçãos, ele tocava a harpa, e quando Davi tocava a harpa, o demônio saía de Saúl, estava sendo bom para ele. Olha, Saúl estava sendo beneficiado, a nação. Saúl estava vendo a sua família ser abençoada, o seu filho, a sua filha, pela presença de Davi. Mas agora o diabo coloca ruins suspeitas e afasta Saúl de Davi. Qual era o medo do diabo? Que Saúl, ao andar com Davi, se convertesse, fosse influenciado por essa unção maravilhosa que sabe Davi. Mas o diabo fez assim, colocou uma antipatia. O diabo faz com que o carnal odeie o espiritual. O espiritual não odeia ninguém, ele intercede, ele ama a todos. Ele não tem inimigos. Mas o carnal, ele odeia o espiritual, ele tem ruins suspeitas. Mas ele vê com antipatia aquele canal através do qual Deus o abençoaria, o curaria, o daria muito mais revelação. É incrível, amados, como existe pessoas, porque ninguém tem uma marca na testa. A pessoa ungida, ela não tem uma marca na testa. Somente aquele que estiver no Espírito vai discernir. Olha, imagine o benefício que foi Moisés andar com Deus. Então, isso beneficiou toda a nação. Ali, aquele homem simples, com aquele cajado, chegando lá no Palácio de Faraó, ele era o canal de solução para todo aquele povo que estava escravizado. Toda uma nação seria beneficiada. Tanto que Deus disse que eu te farei como Deus, com letra minúscula. Ou seja, você é o meu canal de comunicação. O que você falar, sou eu falando através da sua vida. Ou seja, através de você, o céu inteiro está se movendo. O Pai, o Filho, o Espírito Santo, os anjos. É tremendo, irmãos, como Deus opera. E essas pessoas não têm uma marca na testa. Quem se aproximou de Moisés foi abençoado. Quem lutou, os cananeus, eteus, eveus, amorreus, os que lutaram contra Moisés ou contra Josué, morreram, pereceram. Aqueles que foram contra Moisés, que falaram mal de Moisés, a terra engoliu. O outro ficou leproso, leprosa, né? Então, veja só que coisa tremenda. Olha, irmãos, que coisa maravilhosa. A fé que Daniel teve com o Senhor, a comunhão que Daniel teve com o Senhor, livrou toda a nação, através das suas orações, Deus reconstruiu os muros. E enviou ali, em essas enemias, até mesmo um rei ímpio para reconstruir a cidade. Enquanto Daniel estava consultando os livros de Jeremias, que o tempo do cativeiro tinha passado e entrou em jejum. E teve aquela batalha de 21 dias com anjos e demônios. E quando ele prevaleceu, Deus tocou no rei ímpio e disse que mandasse as pessoas e tudo que fosse necessário financeiramente para reconstruir os muros. Aí nós podemos ver isso em Esdras e Nemias. Amados, é tremendo como pessoas que andam com Deus são canais de bênção. Mas muitas vezes isso não é evidente. Chegou ali Davi para livrar o Israel de Golias e daquele julgo. As pessoas, os próprios irmãos de Davi, disseram que ele era soberbo, que foi ali só para ver a guerra. E criticavam ele. As pessoas que desprezaram Davi, que não imaginavam que ali não estava só Davi. Como Davi tinha comunhão com Deus, Deus estava fluindo, dirigindo, guiando. Havia uma eficácia, uma sabedoria na vida de Davi, que hoje nós lemos nos livros de Salmos. Olha, amados, é tremendo o que Deus pode fazer através de vaso de barro. E a glória é toda dele, irmãos, porque ninguém é fonte, só Deus é fonte. Rios fluem do nosso ventre, mas nós somos meros canais. Somos vaso de barro para que essa glória, esse tesouro, essa sabedoria, essa unção, que ele esperasse todo julgo, é do Senhor e a glória é dele. E vemos em toda a Bíblia, pessoas que se aproximaram de Paulo, e depois que se aproximaram de Paulo, tiveram a vida transformada, curada, abençoada. E pessoas que lutaram contra Paulo, que ficaram cegas. Pessoas que lutaram contra Paulo, que acabaram entrando para outras seitas, e que nós acabaram se perdendo totalmente, porque desprezaram o tempo da visitação. Como desprezaram o Senhor Jesus Cristo, disseram, ah, o filho de carpinteiro, e foram contra ele, o perseguiram, falaram mal dele, mentira. Aqueles que foram contra o Senhor Jesus Cristo, até mesmo o ladrão da cruz, não recebeu nada. Mas aquele que disse, ah, Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Este, o Senhor Jesus virou para eles, hoje mesmo, tu estarás comigo no paraíso. É incrível, amados, só Deus para nos dar discernimento. Hoje, com tanta gente se dizendo pastor, com tantos livros e mensagens na internet, louvores, né, que se diz de Deus, se você não tiver o discernimento do Espírito, você vai estar ouvindo algo sem unção. Você vai estar seguindo, muitas vezes, pregações, hereges, heréticas, vazias, até mesmo inteligentes, mas mentais, que não tem vida de Deus. Porque a pessoa não anda com Deus, não teme a Deus. Às vezes, até mesmo está contaminada, está cheia de dons, mas tem uma vida suja, tem conexão com as trevas, com pacto com as trevas. Quantos pastores aí que tem pacto com as trevas, que estão aí pregando, irmãos? Mas tem pacto com, até mesmo, maçonaria, tem pacto com, nós vemos aí, mamon, só querem vender e fazer comércio na casa de Deus. Então, hoje em dia, irmãos, nós precisamos do dom de discernimento dos Espíritos. Porque sabedoria é saber de quem se aproximar e andar junto, e de quem se afastar e deixar de ouvir. Porque o Senhor diz, não vos enganeis, as más companhias corrompem, afetam. Porque o ser humano desde a queda, ele é muito afetado pelo que vê e pelo que ouve. Então, se tiver com uma pessoa ali, né, o companheiro dos iracundos, coléricos, nervosos, acabarão ficando nervosos também. O companheiro do fofoqueiro vai acabar virando fofoqueiro também. Então, é muito importante estarmos cheios do Espírito, do óleo, irmãos. Dar um são com as vestes limpas em todo o tempo e discernir aqueles que são mais ungidos ainda. Que são mais sábios nas Escrituras ainda. Que têm mais comunhão com Deus ainda. Esses devem ser os nossos amigos. É com esses que nós devemos investir tempo. Ouvindo, orando junto, estando, né? Então, na tua cidade, descubra alguém que é cheio do Espírito Santo. E fica junto com essa pessoa. Porque, através dessa pessoa, você vai se fortalecer também. É claro que nós não devemos fazer de ninguém mediador. O único mediador entre Deus e os homens é o Senhor Jesus Cristo. Mas, às vezes, a pessoa está fragilizada. Está passando o momento que ela está começando, né? Então, Deus opera através de pessoas. Irmãos, não que você vá depender de pessoas. Não estou dizendo isso. Mas, você está entendendo. Deus colocou o corpo e dispôs cada um com dons para que nós venhamos a precisar de Cristo através da igreja. Tanto que Hebreus 10, 25 diz, não deixe de congregar. Eu digo, não deixe de congregar numa igreja cristã, numa igreja espiritual, não no comércio gospel. Aí não compensa mesmo, amados. Eu quero dizer para você o seguinte. Que Deus quer falar com você. Que Saul não foi sábio de se afastar de Davi. E isso não foi por inspiração de Deus. Foi o diabo que inspirou Saul a desprezar Davi e se afastar. Ele afastou Davi da sua vida. Amados, não se afaste. Diga, Senhor, me dá discernimento. Aonde que está, Senhor? Uma pregação que vai me ajudar agora. De Ti, ungida. Senhor, eu sei que o Senhor pode falar comigo através da Bíblia. Muitas pessoas já têm uma comunhão pessoal com Deus, raiz em si mesmo. Ele já pode orar, já pode ler a Bíblia. Mas muitas vezes a pessoa está iniciando e Deus utiliza-se de algo chamado paz espirituais. E o que é isso, paz espirituais? São pessoas humanas, frágeis, limitadas. Claro, ninguém é perfeito. Mas pessoas que têm um pouquinho mais de comunhão com Deus do que aquela pessoa. Então ele vai ajudar essa pessoa a dar os primeiros passos. a falar, a buscar na Bíblia, a conhecer as escrituras, né? Então Deus faz assim. Deus, ele pega aquele que sabe mais para ensinar aquele que sabe menos. Aquele que está mais ungido no óleo, na unção, que tem experiência com Deus, para incendiar aquele que estava quase se apagando. É lindo o que Deus faz. E toda a Bíblia nós vemos que pessoas que tiveram comunhão com o Senhor, que andaram com Deus, foram um canal de bênçãos para muitas outras que tiveram o quê? O privilégio, irmãos, de andar com essas pessoas. Eu digo bem-aventurado, privilegiado, sábio, aquele que andar com você. Porque até mesmo a tua sombra pode curar. Aquele que te ouvir, porque você tem a palavra da vida eterna. Bem-aventurado aquele que andar com você. Porque vai ser muito abençoado em tudo em Cristo Jesus. Porque você tem Jesus no seu coração. Então é maravilhoso, irmãos. Isto é lindo demais. Jesus é um tesouro em nosso coração. E flui através dos nossos lábios, das nossas mãos, das nossas orações. E eu quero dizer para você que está ouvindo essa palavra. Sabe, há pessoas que sabem menos do que você. Invista nelas, ore por elas. Não critique, não despreze, não se compare, não seja soberbo. Não ache que só você é que é cristão. Invista naqueles que sabem menos do que você. Evangeliza, interceda, dá bom testemunho. E quanto àquele que sabe mais do que você. Que está mais perto de Deus do que você. Não inveje, não despreze, não critique. Mas diga, Senhor, me aproxima dos sábios. Me aproxime dos ungidos. Me aproxime de pessoas que vão me levar para frente. Me animar, me incendiar de amor por ti. Porque eu não quero perder tempo com carne de ninguém. Nem com a minha, nem com ninguém. Eu não tenho tempo para ouvir a carne, a mente, o intelecto do homem. Eu quero aquilo que é do espírito. Eu me alimento é daquilo que é o pão do céu. Eu quero investir tempo realmente. E nem sempre é evidente, irmãos. Às vezes a pessoa prega bem, ela ora bem, mas não está ungida, irmão. Às vezes a pessoa é sábia, mas é uma sabedoria até mesmo diabólica. Porque Satanás se transfigura em anjo de luz. Quantos hoje estão seguindo falsos profetas? Quantos hoje estão seguindo a sua mente, a sua inteligência carnal? Que lá em Tiago diz que a sabedoria carnal separada de Deus é diabólica. Quantas pessoas hoje que elogiam falsos mestres, falsos pastores, falsos doutores? E estão escolhendo o pior. E aí postam o pior na internet, né? Eles pegam esses falsos mestres, pegam os vídeos, os links, ou as frases dessas pessoas, hereges, que não tem nada de Deus. E eles idolatram, e eles elogiam, e eles seguem. É incrível, irmão, como o diabo faz as pessoas seguirem o pior. É incrível como o diabo faz as pessoas ouvirem aqueles que não tem nada, 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 nada de Deus. Mas é também incrível como o Espírito Santo te une ao perfeito, que é o Senhor Jesus. É incrível como o Espírito Santo te coloca, te inspira para estar ali, ó, seguindo, ouvindo, andando pessoas que realmente temem a Deus. Ele te faz discernir o excelente, escolher e permanecer no excelente. Só o Espírito Santo, irmãos, ninguém mais, ninguém mais, ninguém mais, ninguém mais é sábio. E somente o Espírito Santo, somente o Espírito Santo, é que vai apontar e te mostrar realmente o que é de Deus. Só o Espírito Santo é que te ensina pessoalmente, né? No teu interior, através da tua leitura bíblica, da tua comunhão com Deus e com os irmãos. E somente o Espírito Santo é que vai te mostrar as pessoas que são de Deus. Sabe, a pessoa que ela é cheia do Espírito Santo, ela ouve um louvor que vem de Deus. Ela vai comprar um livro, é um livro que realmente vai aproximá-la de Deus. Ela vai ouvir um pregador, ela vai aprender algo verdadeiro e vai se encher da unção, porque o Espírito Santo está direcionando ela. Mas pessoas que estão mal espiritualmente, elas se aproximam de quem deviam se afastar e se afastam de quem devia se aproximar. Ouvem quem vai enganá-las e deixam de ouvir aqueles canais que iriam trazer algo realmente de Deus. Desprezam. Jesus disse assim como me desprezar, eu vou desprezar vocês. É incrível que enquanto o povo era abençoado por Jesus, os fariseus só perseguiam e falavam mal dele. E os discípulos andavam perto de Jesus, eram mais do que abençoados. Eles eram íntimos do Senhor, mas desses, o que mais aproveitou e colocou a sua cabeça no peito de Jesus, era íntimo e teve revelações profundas, foi João. Quer dizer, Jesus estava disponível a todos. Cada um tinha um nível de comunhão com ele que queria, mas João foi o que mais extraiu. Foi o que mais se aproximou, mais se agarrou e ficou ali. E não largou Jesus, Jesus estava lá no monte, ele estava no monte, Jesus estava na cruz, ele estava lá debaixo da cruz. Quer dizer, pessoas que estão investindo realmente na presença do Senhor. Enquanto o mundo está investindo aí, né? Esportes violentos, investindo seu tempo em vícios, investindo seu tempo em sexo fora do casamento, investindo seu tempo em avareza, em competições carnais. Outras pessoas estão investindo em ser cheias do Espírito Santo, em conhecer mais a Deus, né? Paulo escreveu em Filipenses 3, uma coisa fácil, eu prossigo para o alvo. Eu quero conhecer mais a Cristo, né? E que essa possa ser também a tua ambição. E que Deus possa te dar discernimento nos últimos dias, amados. O que nós mais precisamos é o dom do discernimento espiritual, para nos aproximarmos daqueles que não apenas parecem ser de Deus, mas que realmente são de Deus. Que Deus fala através delas, que Deus opera através delas. É isso que nós mais precisamos, porque hoje é um tempo de muitas vozes e muita coisa que aparece ser, mas não é. Que Deus te abençoe, guarde seu coração e essa palavra possa ser um canal de bênção em nome do Senhor Jesus.